Fala meus amigos, tudo bem? Bruno Cunha começando mais um vídeo para o canal E aqui mais uma vez com os amigos da Auto Comendador Vocês sabem que eu bato carteirinha aqui Porque é o seguinte, aqui são carros exclusivos Aqui são carros diferenciados Às vezes aparecem algumas coisas que pode ser que eu talvez nunca mais veja na vida E o carro de hoje é esse daqui, é essa chave aqui na verdade Uma chave mini, de presença Porque é o carro que a gente vai conhecer Eu vou lá apertar os botões, ver tudo Está lá dentro, está lá no fundinho É o Mini Coutman 2019 1.5, automático, 6 marchas Vamos lá, vamos conhecer Esse é o carro aqui, Mini Coutman 1.5 Tá bom, motozinho de 136 cavalos Twin Power Eu vou dar uma volta aqui para a gente ver Esse verde aqui, bonito pra caramba Fala pra mim se essa luz está boa também Vai ajudar a gente bastante aqui Ver os detalhes, conhecer Porque o interior desse carro é muito escuro Mas uma coisa que eu acho interessante desse carro aqui Para começar É essa linha flutuante aqui Esse corte aqui todo preto Olha só Ele separa aqui o teto Dessa parte de baixo do carro Então parece que isso aqui está flutuando Isso aqui é muito Muito Land Rover Na verdade, né E a gente pode ver a diferença aqui Aqui tem o mais antiguinho É um Coutman também Isso aqui é um S E olha como esse aqui Esse aqui Ele já está mais moderno Olha só E esse Mini aqui É o Mini na verdade Que é para a família Tá bom É para a família É para você que Quer um pouco de exclusividade No Mini Com esses acabamentos É tudo interessante aqui Nesse carro É que assim Tudo aqui lembra avião Cara Os botões aqui Os botões rápidos Então você vem aqui Você vai ligar Você É chave Tudo assim É muito legal Vou apertar Eu vou mostrar aqui para vocês Esse carro Depois a gente vai lá Porta-mala Vou falar a ficha técnica Mas uma coisa que eu gostei de ver No Mini aqui Aqui já em 2019 Essa central aqui Totalmente moderna Os Minis mais antigos Os Minis mais antigos Que já tinham Já centrais Aqui e tudo mais Eles eram muito difíceis De mexer Nada intuitivo Então eles mexeram Isso aqui Atualizaram Vamos brincar aqui um pouco Vamos ver qual é que é Desse carro aqui Mas é tudo muito detalhezinho Os padrões As linhas Tudo tem um elemento Um relevo Um negocinho Nesse carro aqui É muito legal É muito legal Eu teria? Não Eu prefiro duas portas Convencional Na verdade eu prefiro O Coupé O Coupé para mim É maravilhoso Então vamos mexer aqui Vamos Já mostrei a chave Para vocês Para a gente ligar Esse carro A gente segura no freio Igual eu falei A gente segura aqui Um botão Nessa Um botão escassa Já ligou aqui Liga a multimídia Vou ligar o som aqui Tentão solar Está ligado Para vocês verem Olha só Luzinha Está ligado E vamos ligar também O farol Um pouco O fundo é laranja O fundo é laranja Esse fundo Lembra muito Os BMW Eu acho que para 2019 Isso aqui poderia ser melhor Tirar um pouco Desse Deixa eu só apagar a luz Para vocês verem Tirar esse Negócio muito laranjão Sabe? Enfim Eu acho que isso aqui Poderia ter uma outra cor Não sei hoje 2021 como é que está Aqui também A parte que eu falei Do multimídia Já foi atualizado Essas linhas aqui Acendem É bem legal A gente já vai mexer Nisso daí Tudo Ok? Aqui nessa parte Aqui A gente vai Para a porta Então Nenhum segredo Aqui também tem Um filete de luz Uma luzinha aqui Em LED É bem legal Aqui as travas Das portas A gente aperta Para travar e destravar Vamos ter aqui A abertura dos vidros E travamento Das portas E aqui a gente regula Os retrovisores Sem segredo nenhum Os bancos desse carro Aqui são todos elétricos Estou passando aqui Tudo elétrico Legal para caramba Esse botão aqui O volante Nesse modelo aqui Ele tenta Chamar que é um couro Mas não é Esse volante aqui Nesse botão Nesses botões aqui É o É o piloto automático Aqui Tá bom O controlador aqui Você vai apertando Vem aqui Esse verdinho Ele tem o alerta limite E você Pula mais E pelo menos Você vai regulando O que você O que você quer Ok A gente vai ter Toda a parte De mexer no som Controlar o som Aumentar o volume Baixar o volume Chamada por voz A gente aperta aqui Segura Ele vai pedir Na verdade Uma conexão Para o bluetooth Mas ele não vai Conectar agora Não vai dar Para fazer essa chamada Porque não existe Telefone conectado ali Ok Esse painelzinho Parece painelzinho De moto Não parece Engraçado Então aqui Você vai Atender ligações Também Mas precisa conectar Telefone Ele vai pedir Também para conectar E eu já falei Que aqui É para mexer Nos menus Ali E tudo mais Beleza Sem nenhum segredo O volante é pequenininho Tá É bem legal É bem legal Esse volante aqui Partindo aqui para baixo Vamos ver se tem alguma coisa Aqui Regulagem Regulagem de Regulagem de altura E profundidade A gente vai ter no Cal Também em 2019 Também Aqui embaixo Para abrir o capô Tal Aqui embaixo Tem algum segredo Alguma coisa especial Nada demais Também O banco Consideravelmente Eu estou confortável Eles são conchas Então eles estão Bem gostosos aqui Isso eu gostei Tá bom Estou bem Bem gostoso aqui Sem problema nenhum Show de bola A gente tem também Essas Essas saídas de ar Eu acho estranho Tá bom Que elas são Aí ó Elas são na vertical Né Elas são na vertical Lógico É para Reduzir O espaço Para ficar um projeto Mais bonito Até porque se ficasse deitado Eu acho que ia ficar feio Para caramba Para ligar os faróis Ligar os faróis São aqui Aqui O farol de neblina Então coloquei Farol automático Vai ser aqui Tá bom Desligar Farolete E farol normal Lembrando que esse carro Não tem farol de xenon Não tem nada Tá bom É a versão de entrada Aqui do Coutroman 2019 Aqui Regulagem de altura Dos faróis Tá bom E nesse daqui É a intensidade Aqui ó Aqui Do painel Então a gente vai diminuindo Ele vai diminuindo A intensidade Aqui ó Rodando por aqui Ok Beleza Show de bola Né E é engraçado Que é bem simplesinho Aqui Né Só tem ó Só tem aqui A parte aqui ó Do combustível Né Algumas informações aqui Vai aparecer Né De computador de bordo Também Vai estar tudo Disponível aí Bom Seta faróis É tudo aqui E nesse botão aqui ó Tem um botão aqui Igual nas BMW Né Porque o Mini É um BMW Então Você vai ter algumas funções Aqui ó Tá Vai mudando na tela aí Ó Tá De computador de bordo Por esse botão Show de bola Sem segredo nenhum Aqui ó Esse botão Que eu apertei aqui Alto Né Ele vai ligar aqui Né Automaticamente A função automática Dos limpadores aí De para-brisa Tá bom Até acendeu aqui O verdinho Vou apertar de novo Agora ele desligou Beleza Então aqui é pra ligar Os limpadores Dos vidros dianteiros E traseiros Beleza E continua pra cá Já já vamos pra Pra multimídia aqui Né Eu vou desligar a luz Pra mexer no multimídia Parte de ar-condicionado Aqui É bem interessante Também Deixa eu ligar Aqui ó A parte do ar-condicionado É o seguinte Eles não são É dual zone Nós temos aqui Tá bom Porém Eles são telas digitais Ok Mas eles Não são Digitais Tá bom E é legal Que a gente vai mexendo Aqui ó Ele vai mudando Vou apagar a luz Ele vai mudando Ele vai mudando Essas cores aqui ó Então ó Tô mexendo aqui Ele vai mudando A corzinha ali ó Ele vai meio que acompanhando Sabe Bem legal No branco A parte branca É mais ou menos Onde você selecionou Aqui ó Então se você põe No máximo quente Ele vai ficar aqui ó O branco né Legal pra caramba isso Interessante É Aqui ó É a parte Que vai mostrar A temperatura Que você quer Né Velocidade do vento Ele vai acompanhando Ali também ó Isso é bem legal Isso é maneiro A parte do ar condicionado Automático Você aperta aqui no meio Né Pra onde você quer Que saia O Pra onde você quer Que saia aqui Direcionamento do ar Né Por esse botão Ok Então eu vou deixar Só aqui em cima No alto Vou diminuir aqui Opa Aqui também liga e desliga Tá bom E aqui É o ar condicionado Aqui ó Pro passageiro Pro passageiro Beleza Eu vou fazer essa parte Com a luz de ligada Pra gente ver as luzinhas E ficar melhor Então aqui ó Esse botão Esse botão É o botão do Do sistema Start-Stop Do carro né Aquele que para No semáforo Ele desliga Tal Ok Então é por aqui Que você vai acionar E desacionar Esse aqui piscando Legal pra caramba É o Start-Stop Né Muito louco Muito maneiro Controle de tração E estabilidade Né Então você aperta Aqui ó Ele vai aparecer Uma mensagem Dinâmica Contro ativado Tração máxima E terreno estável Controle de estabilidade Assistência Ao motorista Limitado Ok E você pode ir mexendo Aqui ó E ele também vai Aparecendo Na tela ó Legal né Então beleza Aqui é isso daqui Aqui é os desembaçadores Ó Dos vidros traseiros E dianteiros Selecionar aqui Modo automático Manual Dos Dos difusores Aqui Do ventilador Tá bom Ligar e desligar O ar-condicionado E máximo ar-condicionado Aqui ó Então Deixa eu desligar Aqui ó Desliguei o ar Fechou E agora a gente Volta pra tela Porque essa tela aqui Ela tá mais moderna Tá mais bonita Igual eu falei O som zero Do mini aqui ó Né Todo esse sistema Mais moderno É todo controlado por aqui Igual nas BMW Vou manter aqui A luz apagada também Só pra gente Acompanhar essas luzinhas Aqui Igual eu falei É laranja Poderia ser uma outra cor Provavelmente Uma versão mais top Pode ser que seja Outra cor Ok E Vamos lá A gente aperta aqui ó Ele vai abrir o menu E uma coisa que eu achei Legal pra caramba Nesse menu É que ele é meio animadinho A gente vai passando Vai passando por aqui ó Né Girando Olha como é que ele vai Como é que ele é animado E ele muda as cores também ó Olha que legal Ó Mídia Rádio Meu mini né Então vamos lá Por exemplo Mini connected Então a gente entra aqui ó Tempo notícias Tal Personalização Aplicativo Assistência Mini Né Apertou aqui no back Voltou Meu mini Então a gente consegue ver aqui ó Configuração de veículo Pressão de pneu Condição de óleo Tá bom A gente consegue ver tudo por aqui Tá ok Ó Configuração de sistema Tá vendo Idioma Display Data Unidade Atualizar software Dá pra atualizar por aqui também Né Perfil de motorista Status do veículo Igual eu falei Dá pra ver aqui ó E sempre que tem uma setinha aqui pro lado ó Sempre que tem uma setinha assim Você Essa Esse menuzinho aqui Ele vai pros lados assim Tá bom Então você acompanha Você joga aqui pra esquerda ó Do lado que tá a setinha ali Aí ele vai ó Vim pra esse menu aqui Então ó Indicador de anomalia dos pneus Nível de óleo do motor Check control Serviços necessários Chamada Teleservice Né Vamos bem rapidinho aqui Senão isso aqui a gente fica o dia inteiro Porque eu adoro esses negocinhos aqui Né Então ó Tecnologia em ação Informações de condução Tá vendo O computador de bordo Vai ter aqui Então você vai conseguir Ver consumo Tá bom Bastante coisa Voltando lá no menu Apertando esse botão aqui ó Né Se a gente apertar duas vezes Ele vai abrir aqui ó Mais menus ainda Informações Status Configuração Né Emissoras salvas Né Rádio FM Né Configurações do carro Enfim Ele vai abrir o que a gente mais usou aqui Na verdade Então Vendo aqui ó Notificações A gente consegue Ver as informações disponíveis Né De e-mail Tal Informações do carro Comunicação Sistema de comunicação do carro Por aqui ó Então ó É toda a parte De comunicação Ao seu É Ao seu smartphone Tá bom Então você vai Ligar o seu smartphone Smartphone aí Ok E você vai conseguir aí Entrar nesses menus De chamadas De buscar número A parte aqui ó De chamada Por voz Né Mídia rádio Por aqui também ó Então Som ó Gerenciar dispositivos Né É A gente pode Aparelhar ele aqui Né Emparelhar Aparelhar Emparelhar ele E emparelhar ele aqui Né Pra você Fazer o Curtir um somzinho Né Configuração de som Né Nossa Dá pra brincar bastante aqui Ok Aqui tem alguns botões ó De Informações Salvas De Emissoras Aqui ó Emissora 1 2 3 Até a 6 Band Aqui vem pra rádio ó Mode Aí você vai mexendo em mode Né Aqui vai pra Vai mudando as rádios Tá bom Volta lá Volta lá E ele desligou na verdade Porque ele tem um sistema Que ele desliga Depois de um tempo Então eu venho aqui Ó Eu clico aqui E ele vai falar que a bateria Tá fraca Né Mas não Tá Ok Então ó A gente põe aqui Fechar a mensagem Aqui esse botão Também ele é um ok Tá bom Então fechou lá Média Você clica aqui em média Né Ele vai vir aqui Em tudo que tem disponível Tá bom Por exemplo Aqui ó Só tá o rádio disponível Não tem um Um SD card Não tem um USB conectado Não tem nada Mas quando tiver Ele vai sempre aparecendo Aqui no média Tá bom Com É comunicação Esse botão aqui ó Com Né Que é aparear o celular Opções Pra abrir ó Já desligou de novo Deixa eu ligar aqui Options Né Ele vai ligar as opções Do Mostrar todas as opções E esse aqui É de voltar Beleza Vamos deixar lá no menu Bonitinho pra caramba Ok Enfim Aqui tem um Deixa eu ligar a luz agora De novo Aqui ó Tem um porta objeto Aqui ó Com uma luzinha vermelha Né Aqui tem uma entrada USB Junto aqui com um Ó Em 12 volts Ok O câmbio Ele é um câmbio manual De 6 marchas Mas ele imita Que é um câmbio manual Tá bom Mas ele é automático Freio de estacionamento Aqui ó Eletrônico Tá disponível aqui Ok Aqui ó Também tem Se liga só Um Pra você botar um celular Um documentinho Umas moedas Sei lá O que você quer botar aqui E ainda levanta E ainda levanta Porque aqui ó Também tem mais espaço Vamos ver aqui O que que tem aqui Bom Aqui Tem nada também Só tem aí o porta luva Pequeninho Né Eu acho que poderia ter mais aqui Um Só tem uma entrada USB E um 12 volts Bem fraquinho Aqui né Se bem que é É a versão De entrada Aqui em cima Temos aqui ó O botão De SOS Né Se você precisar De serviços Aí De suporte De socorro Tá aqui disponível Se você Desligar né Aqui o airbag Do passageiro Tal Ele vai te avisar Por aqui As luzes aqui ó De cortesia São por aqui Aqui liga Ok Ele não vai ligar Opa Agora ligou Aqui ó Pronto Então ó Aqui são Essas luzes De cortesia Né Eu já deveria Ter apertado isso Na verdade Faz tempo né Mas tudo bem O teto solar ó É por aqui Que ele Que ele abre ó Né Esse botão aqui O problema De filmar nesses carros Turma É que Ele fica desligando Pra economizar bateria Aí ele perde Aí você ó Ele fala Bateria descarregada Tá vendo Daqui a pouco Ele vai desligar de novo Mas aí ó Tá vendo Ligou já Tudo de novo As portas também ó São bem pequenas Tá bom Os vidros são pequenos Tá É tudo um plasticão É um plástico Meio diferenciado Assim Ele não é um plástico Que nem esses plásticos Que a gente conhece Assim não Mas ele é um pouquinho mais Ele é um pouquinho mais duro Assim Tá bom Vamos ver aqui em cima também Só pra gente finalizar Essa parte aqui ó Aqui é onde está o microfone Tá bom É o microfone Tá Do sistema aqui Quando Você Você for falar no celular É por aqui Que ele capta a sua voz E aqui Temos aqui ó A luzinha Do outro lado Tem luzinha também Luzinha dos dois lados Pra dona onça E uma curiosidade Tá vendo que tem aqui ó Uma alça aqui do PQP E aqui também tem ó A mesma pecinha Só que não tem Por quê? Porque em outros países Que tem esse carro aqui também Essa peça aqui ó Aqui é o motorista E aqui É o passageiro Tá bom? Então inverte-se essas peças Né? As posições E aí vai Legal? E Uma outra coisa também De curiosidade Pra falar pra vocês É que assim Quando a peça é de um outro país Igual eu falei Esse painel Ele fica no centro Porque não vai trocar o lado Entendeu? Essa peça aqui não muda Troca-se o painel Né? A posição do painel Com isso tudo aqui Porém o resto Continua tudo a mesma coisa Tá bom? Essa daqui Vem pra cá Né? Na verdade ele vai Só inverter o painel Tá? Caixa de direção E tal E umas outras coisas aí também Mas só de curiosidade Aqui atrás também ó Continua bem agradável Bem gostoso Tem luzinha no chão aí ó Ok? Aí ó Luzinha no pé Já desligou A porta também é pequenininha Tem que ser né? O padrão Segue o mesmo Né? Então a gente tem aqui também ó Tem um vidrão aqui Aqui fecha no Ó Aqui fecha na mão Teto solar O teto é bem baixinho hein? Se você Você é um cara um pouco mais alto Vou falar que Pode ser que você Bata a cabeça aqui Porque eu sou bem baixinho Tá bom? Airbag laterais aqui Tem também Tá rolando Saída de ar aqui ó Aqui atrás Tá? Porta revista Mas o que que tem aqui? Exofix Beleza? 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 Não tem apoio de braço E o porta-malas aqui ó Pequenininho Os pneus São pneus Real flat Olha aí ó É fundo aqui né? Tem um fundo falso Mas é pequenininho mesmo assim Vamos ver agora A ficha técnica desse carro Então essa aqui ó A ficha técnica Vamos ver junto aqui ó Ele é 1.5 é gasolina São 136 cavalos 22,4 kg de forçamento Velocidade máxima de 200 km por hora Ok? 0 a 100 e 9.6 Faz 10 na cidade E 10.6 na estrada Oxi O câmbio é de 6 marchas O câmbio é de 6 marchas né? Automática com modo manual Bem colocado né? Tem a posição ali do modo manual A direção é elétrica Ok? O que que a gente tem aqui? 1.390 kg Usa um tanque de 50 litros 51 né? E É Bank motorista Alarme Controle de tração Ah não Já tá errado É que tá falando que não tem Mas tem sim Porque ali tá falando Que tem controle de tração Mas é isso daí ó Carrinho Bom pra cidade Bom pra viajar Pra você que quer um mini Né? De entrada Pra você que quer um minizinho De entrada né? Quer um pouco aí De exclusividade Ok? Tá aí O túnel aqui é bem altinho Porque existem versões Desse carro aqui 4x4 Tá bom? Então tá aqui ó Cabe aí Algumas crianças Cabe Lembrando que o banco ali Tá pra mim Ali ó Ele tá bem tranquilo Eu tô bem aqui Ok? Legal cara Bonitinho Assim não é tipo assim Ó Muito louco Não ele é Ele é legal Tá bom? Ele é legal Vou dar uma volta aqui Pra gente terminar Ih Isso daqui É a manutenção De um BMW Tá bom? Esse é o carrinho Olha aí ó Verdinho Bonito pra caramba Ó Show de bola Cara Ele é meio Essa cor é uma cor Dependendo do ângulo Que você vê Ele vai mudando o tom Tá bom? Bem legal Então tá aqui ó Carro também Cooper Olha aí ó Show de bola Tem aqui ó Gente eu já abri aqui Na verdade Né? Já mostrei lá Mas aqui aberto Agora Né? Os bancos Rebatem também Deixa eu fechar aqui Câmera de ré Ó Tem câmera de ré Show de bola hein? Legal Eu teria não Mas Pra você que tem uma família Que é um Um carrinho Cooper Aí ó De entrada Um pouco mais acessível Esse aqui Tá legal Ok? Rodinhas pretas Né? E ele é um pouco maiorzinho Também que os outros Minis Tá? Ele é bem maior Esse daqui ó Por exemplo Já dá pra ver Que ele é um pouquinho Bem maior que aquele lá Ó Tá? Esse aqui é mais moderno A frente é maior Tá? As posições aqui Do farol de milha Também são diferentes E é isso daí Também Esse é o vídeo de hoje Né? Mini Country Se você gosta Deixa o like Curte e compartilha Porque eu venho conhecer os carros O que eu faço É mostrar Para todos Vocês Bom Então é isso daí Turma Eu sou o Bruno Cunha Curte e compartilha Se inscreva Vou deixar aqui na descrição Desse vídeo Os dados aqui Dos amigos Da Auto Comendador Tá bom? Eles que cedem esses carros aqui Deixa eu filmar Fica super vontade Para mostrar Para vocês Demorou? Então é isso daí Deixa aí também aí embaixo Que tipo de carro vocês querem Que eu vá conhecer Para mostrar para vocês Tá bom? E uma coisa também Mais uma curiosidade Olha como esse vidro aqui É curvo, cara Como esse vidro aqui Ele faz uma curva Né? Ele é todo redondinho Esse carro, cara Ele é todo estilosinho Ele é todo Fofinho Sabe? Tem elementos Igual eu falei Por todos os cantos Vincos Arredondados Né? Aqui ó Tem um vinco aqui também Beleza? Então é isso daí Curte, compartilha Se inscreva Até o próximo vídeo E eu tô Zarpando fora Valeu galera Um abraço Fui Tchau 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 Tchau